Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio, uma grande alegria estar aqui para mais essa conversa e hoje eu quero meditar na mensagem Provando a Sua Palavra, pregada em 1964 e apoiá-la com Efésios, capítulo 1, verso 9 e 10. Nós estamos vivendo um tempo muito glorioso para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo que a Bíblia chama de as bodas do cordeiro, não a ceia, as bodas do cordeiro, a ligação entre a cabeça e o corpo. Por isso o profeta pregou na mensagem Um Paradoxo, pregado em 1965, que haveria o novo Efésios, porque o livro de Efésios mostra o que Deus está fazendo para devolver à Igreja tudo aquilo que ela perdeu lá em Gênesis, voltando à condição original. Veja, por isso São João, capítulo 17, Jesus ora para que nós fôssemos um, assim como Ele era um com o Pai. Então veja, esse é o grande propósito de Deus com todo esse plano da redenção. E seu propósito era levar à Igreja à condição de receber de volta a herança que ela havia perdido. Naturalmente todos entendemos que essa herança era a vida eterna. E só há uma forma de vida eterna, é Deus morando no indivíduo. E uma vez que Deus esteja ali, ali está então a restauração da árvore noiva. Veja, agora a Igreja vivendo da seiva da árvore, e essa seiva é o Espírito Santo para produzir, veja, a mesma vida que estava em Jesus Cristo. Então a promessa de Deus para trazer isso de volta, a estação apontada, veja, é aqui no tempo do fim, nessa Era Efesiana, dentro da Era da Odisseia. Essa obra redentora apenas para a verdadeira Igreja. Então diz assim o apóstolo São Paulo, referindo-se a essa Era, para mostrar o que Deus está fazendo, para retornar à Igreja, ao poder completo, à plenitude da divindade, onde todas as coisas são colocadas debaixo dos nossos pés, onde nós voltamos a viver na árvore da vida, a produzir o fruto prometido de acordo com a Escritura. Então veja, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Verso 10, esse é o versículo que eu quero dar ênfase, Efésios 1, li o verso 9, agora vou ler o verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Isso é algo muito grande. Essa junção, essa unidade, essa conexão, não poderia ser feita sem o ministério de Malaquias capítulo 4. É justamente essa ligação. Veja, entre a cabeça, que é Cristo, e o seu corpo, que é a Igreja, que aparece então o ministério de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 17, que é o mesmo Espírito Santo, para juntar os dois. Por isso Paulo fala, grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a Igreja. Então, nós queremos saber como que isso vai ser feito. Veja, então a Igreja está recebendo de volta tudo que ela perdeu. Veja, e ela perdeu, a sua herança, ela perdeu o título de propriedade. Então, o livro de Efésios mostra como Deus está fazendo isso aqui no tempo do fim. Por isso haveria uma igreja efesiana, e essa igreja efesiana é essa ligada à cabeça, aonde Cristo, a palavra, está em harmonia perfeita com o seu corpo, porque seu corpo é a verdadeira igreja. Então, 222 dessa mensagem. Veja, e o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Veja, abre aspas, não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas essas coisas, mas o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que poderosa, do que espada de dois gumes. E disseram os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar esta palavra. Então, o título da mensagem é Provando Sua Palavra. Então, se isso tudo está certo, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que seria a manifestação do Filho do Homem aqui no tempo do fim, veja, o Filho do Homem é a palavra. Agora, não apenas a pregação, mas a demonstração de poder. Então, veja, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. Então, veja, o que vimos no ministério do sétimo anjo? A palavra feita carne, discernindo os pensamentos do coração. É disso que se trata a primeira puxada e a segunda puxada. É disso que se trata esse dom messiânico, profético, de conhecer os mistérios do coração. Veja, note isso. Quando vemos acontecer, veja isso, da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo, que coisa? Provando que ele é Hebreus 13,8, disse Jesus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, ele é o mesmo Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia diz isso? Ontem foi Cristo quando Paulo estava falando, aqui hoje, no Novo Testamento. Então, o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo? Agora, quero saltar para o 236, algo muito importante. Veja, como é que as coisas que estão nos céus e na terra seriam ligadas aqui no tempo do fim? Quem faria essa junção? Quem, pois, apontou para a Virgem Prudente que o esposo estava descendo? Veja, ali estava o ministério do Filho do Homem. Ele tinha que juntar as duas coisas? Ele tinha que juntar o corpo e a cabeça a exemplo de João Batista na primeira vinda? O que fez João? João conectou a igreja ao ministério do Filho do Homem. Esse foi seu trabalho. Por isso, a voz disse para o profeta quando ele batizava as pessoas do Rio Ohaio, assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Então, veja, 235. Agora, dizemos que ele ressuscitou dos mortos. Eu não disse isso. A palavra que disse, eles disseram, ele ressuscitou dos mortos. Ele disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Ele prometeu que essas coisas aconteceriam no último dia, que o mesmo Filho do Homem se manifestaria. Agora, veja, vamos analisar o parágrafo 236. Veja, provando sua palavra. Agora, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Veja, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Mas, quando perguntaram a Jesus, que sinal a velha de tua vinda, ele disse, como foi nos dias de Ló? Quem era aquele homem? Por isso que Jesus Cristo, tomando três dos seus discípulos, subiu no monte da transfiguração e lhes revelou a sua segunda vinda. E a Bíblia disse que ele se transfigurou. Ou seja, ele mudou de figura. Então, veja, ele ainda não tinha nascido, referindo-se a Jesus. Mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo poderoso, mostrando, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma? Agora observe bem. Nos dias de Sodoma, assim, será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar. Veja, não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada. Disse, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Então, aqui vem a resposta para Efésios 1, verso 10. Note. Como é que céus e terras seriam juntados no tempo do fim? Como que haveria o casamento do Cordeiro? Como que haveria a junção de Efésios 5? Cristo, a cabeça. E Paulo disse, grande é esse mistério. Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Pergunta o profeta. Para ligar a cabeça. Para a cabeça. Unir. O casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a Palavra. E Ele é a Palavra. E os dois se unem. Para isso, para que isso... Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Mais claro do que isso, é impossível. Já está revelado. Está na mensagem. Basta nos crer. Então o título da mensagem é Provando Sua Palavra. E Ele pôde provar que a Palavra estava encarnada quando Ele se punha diante da audiência. E Ele podia conhecer os mistérios do coração. Muitas vezes se colocou de costas para a audiência. Veja, há exemplo do anjo que se pôs de costas para a Sara. Então ali estava a Palavra feita a carne. Então Jesus, o Espírito Santo, pôde chegar até onde estava a Palavra. Veja, não um clérigo. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem. Jesus Cristo que descerá em carne humana entre nós e tornará a Sua Palavra tão real que unirá a igreja e Ele como sendo um. A noiva. E então Ele irá para o lar. Para a ceia das bodas. Não para as bodas. Para a ceia das bodas. Ela já está unida. Veja. Vamos para a ceia das bodas. Veja. O que é o arrebatamento? Veja, o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a Palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornem um. E então o que faz isso? Então manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teóricos da igreja. O Filho do Homem. A Palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito. Ele era a Palavra e a igreja faz a mesma coisa. Como Ele provou a si mesmo no decorrer das eras? Através de profetas que podiam falar a Palavra e conhecer os pensamentos. É assim que Ele era conhecido. Prometido na era da igreja. Viria nem mesmo noite nem dia. Mas no entardecer. Quando o Filho do Homem seria revelado. Isso viria novamente. Haverá luz no entardecer. O que Ele faz? Ele prova a Sua Palavra. Essa é a Escritura, irmão. Esse é o nosso efégio. Juntando céus e terra. Para isso ser necessário. Seria necessário que a Palavra se tornasse carne. Veja, Jesus Cristo. Manifestado em carne humana. No corpo da sua igreja. Para ligar o corpo e a cabeça. Para trazer o casamento. As bodas do corneio. Veja, não é como as pessoas pensam. Não é como os líderes que pregam essa mensagem. A estão interpretando para o povo. Mas é como a palavra. Como a mensagem está nos ensinando. Que Deus te abençoe. Espero que tenha contribuído. E até a próxima. Se Deus quiser. Deixe o seu comentário aí. E veja se a sua inscrição está ativa. Para que você possa receber esses comentários todos os dias. Até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.